...de dois e Ipiranga. E aqui é uma casa igualzinha às casas que os quilombolas viviam no passado. Hoje eles vivem aqui, claro, em casas de alvenaria, mas aqui o museu eles preferiram fazer assim, ó. Museu, uma casa igualzinha à casa que os quilombolas viviam no passado. E aqui tem fotografias, uma palmatória, isso aqui, ó. Quem das antigas estudou nas escolas antigas sabe o que é palmatória, que também era usada pra massacrar os negros, né? Tem aqui, ó, é a mãe preta, que é da arte deles aqui, certo? Tem um oratório que também eles usavam, os quilombolas eram religiosos. Quatro da casa, tem as roupas aí, dá pra você entrar e mostrar. A cama, tem o famoso pinico, nesse tempo não tinha banheiro, né? O pessoal usava um pinico pra fazer as necessidades fisiológicas à noite. E aí as roupas tradicionais, eles mantêm aqui, ó, do ferro de engomar. Passava goma, aquela água de goma, né? E passava na roupa. As máquinas aqui de costura, essa máquina ainda deve ser de 1930, 1923, nessa época aí. Eu digo que eu tenho uma igualzinha. Isso aqui, o velho rádio de pilha, que na época já tinha também. Mais em cima aqui, o chapéu de couro. Tudo, coisas que levam ao passado. A lamparina e aqui a cozinha. Veja só a cozinha aqui, como era a cozinha de uma casa quilombola. Não tinha geladeira, não tinha bebedouro, não tinha água. Então a água, era um potinho aqui, bem tampado. Aí tem água aqui dentro, né? As panelas eram todas de barro. Não tinha negócio de alumínio, negócio de alumínio, nem de ferro. Um raspadorzinho de coco. E aqui o fogão, olha só o fogão, como era feito de barro, né? Tinha essa chapinha de ferro aqui. Aqui colocava lenha, botava fogo e fazia a comida. Esse pilão aqui era famoso, onde fazia para pilar milho, fazia a massa do cuscuz, fazia a massa, o milho para fazer o mungunzar, tempera. Tudo nesses pilõezinhos aqui de madeira. Ainda funciona, viu? Se você botar aqui, ele funciona. Ana, esse museu tem quanto tempo já aqui? Ele está com 10 anos, foi criado em 2013, né? Na verdade, foi uma casa de moradia da minha mãe. Era uma casa de morada mesmo. Moradia, ela era enorme, né? E há 5 anos atrás ela caiu e foi refeita menorzinha, porque era o espaço que a gente precisava, né? Então a ideia era derrubar todas as casas de Itaipa por conta da incidência do barbeiro, né? E essa aqui, minha mãe disse, não, vamos deixar para a gente transformar num museu para as pessoas verem como era a vida de um ex-escravo. E essa história vai sendo repassada, né? Para que ela não se perca. E o pessoal visita muito aqui? Muito, muito. Nós temos, já vamos entrar nas 10 mil visitas, né? Nesses 10 anos. Então vamos tirar 3 anos de pandemia, né? Que ficou fechado. 7 anos. É, exatamente. Há mais de mil pessoas por ano, né? Muita gente. Muita gente, muitas escolas, universidades, institutos federais, mas muitos turistas também, né? No Conde, que é reconhecida hoje como uma das cidades que tem a maior concentração de quilombolas na Paraíba, e especificamente Gurugi e Ipiranga, tem uma concentração de uma média de mais de 2 mil pessoas, mais de 2 mil quilombolas aqui morando nas comunidades, segundo a informação do IBGE. Essa pesquisa recente do IBGE, que apontou 16 mil pessoas na Paraíba quilombolas, vocês concordam ou tem mais? Olha, a coordenação estadual, né? Que é a Secnec, tem dúvidas sobre esse número, né? Não pela questão só das pessoas se autodeclararem como quilombolas, mas pela forma que foi feita, os recenseadores, muitos não eram da comunidade, e dentro dos quilombos da Paraíba, algumas comunidades ainda têm receio de se autodeclarar pela questão das repressões que sofrem ainda por latifúndios e demais que massacram os povos quilombolas. Eita, rapaz, que interessante, é, Marci? Eu, inclusive, em breve quero conhecer esse local. Que bacana esse museu, viu? Eu gosto dessas coisas assim, isso me remete a uma lembrança do meu interior da Paraíba, né? Eu nunca morei em nenhuma casa assim de barro, morar não morei, mas visitava muita gente, eu gostava tanto. Quando eu ia com... Eita, rapaz, o ferro! Esse aí é o ferro à base de cavão, né? A brasa do cavão, você coloca o cavão no fogo, aí o cavão fica com aquelas brasas do cavão, você pega as brasas, coloca dentro do ferro, esquenta, e aí, meu amigo, passa a roupa. Que interessante, rapaz, que viagem ao tempo agora. Lamparina, rapaz, é o famoso candinheiro que chama. Lamparina e candinheiro são geralmente as mesmas coisas. Isso ali é o caçoar, ali é um pote, eita, água de pote é bom demais, eu gosto de água de pote. Na casa da minha tia tinha um pote bem organizadozinho, né? O que mais aí pra eu falar o nome de tudo? Isso aí, ó. As cuias, né? Você coloca, chama-se cuia de milho, de milho, a parte de baixo. Aí o fogãozinho de lenha, ó. Eita, com a cafezeira. Que interessante. Bota o dedo pra não ser queimar não, Jair Maci. Que aí? Eita, um fogãozinho desse aí. Que negócio bacana, viu? Pilão. Pilão, aqui é o pilão, rapaz. Ó, tá. Casa da minha, bota um pilão nesse daí. Pilãozinho de milho. Bacana. Tem uma telespectadora, mais uma pra cantar? Tem. É Claudiane, do Jardim Veneza. Não é isso? Eita, vai cantar o quê comigo? Bom dia, Claudiane.